Aqui é um poleiro de galinha, o que eu vou dizer aqui é tudo natural. Aqui é um quartinho de guardar madeira, guardar ferramenta, quartinho de madeira, guardar ferramenta, inchada, picurete, pé de goiaba. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Trinta e cinco anos de experiência. Um grande Danilo aí também, né?